Música 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 O homem que te falta o meu trabalho é muito mais que o Paul Ritchie Tudo que te aprende é melhor que é beat A coisa tá que bota e eu te faço convite Você tá na roda e ginga, ginga Você tá na roda e ginga, ginga Você tá na roda e vai ter que jogar Mas se não tem demais você vai ter que dançar Você tá na roda e ginga, ginga Você tá na roda e ginga Puxa, 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 é proibido, puxa, puxa, tu me passa e maria. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri